Então, nós temos que ter uma sociedade democrática onde as pessoas sejam respeitadas como pessoas. Todos têm a mesma capacidade. Todo mundo tem a mesma capacidade. O cara é negro, tem a mesma capacidade que um branco. Ele não tem a mesma oportunidade. Nós fizemos a lei de cotas nas universidades. Isso democratizou a universidade brasileira. A universidade brasileira, se você for em qualquer universidade hoje, ela tem muito mais gente... Antigamente, na época que eu estudei na USP, em 1977 eu entrei na USP, na faculdade de economia, certo? Economia, administração e contabilidade. Não tinha um negro lá. Zero. Mulher era um pouquinho. Hoje você vai na USP, você vai nas universidades federais, você vai nas universidades até particulares, você vê que tem negros, tem pessoas de baixa renda, tem mulheres, aumentou muito o número de mulheres. Mas cotistas, né? Graças à lei de cotas, principalmente por causa da lei de cotas. Então, você vê, é uma ação afirmativa. É uma ação para você diminuir as diferenças. Então, eu acho que a gente tem que concentrar o combate ao racismo nas ações afirmativas. Ações que dão oportunidade das pessoas acessarem o emprego, acessarem a universidade, acessarem a escola. Então, isso a gente vai ter... E tem que ter um enfrentamento do racismo. E tem que ter um enfrentamento do racismo.